Olá gente, mais um sabão, vamos ver se essa câmera segura, né, grava direitinho, eu penso que ela tá gravando, ela não tá gravando. Então, eu tava agora respondendo aos comentários e uma amiga pediu, eu chamo amiga, né, são todas que acompanham o canal, são minhas amigas, minhas irmãzinhas, e ela falou, faz um sabão líquido, sem soda pra mim, então eu procurei o que eu tinha aqui e vou tentar fazer um sabãozinho pra ela agora, tá? Então, aqui eu tenho o sabão em pó que eu fiz caseiro, de coco, não sei se vocês lembram, tá? Eu vou ter aqui o meu sabão em pó de coco, eu coloquei 300 gramas dele, vou pegar 3 detergentes desse aqui, cada um tem 500 ml, então vai ser 1,5 litro dele, eu coloquei 5 litros de água ali, mais 1 litro de água está fervendo, e também vou colocar 3 colheres de bicarbonato, pra poder ajudar no espessamento dele, pra ele não ficar assim tão fino, tão ralinho, é super rápido, gente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, já pra gente poder dissolver, tá? O meu bicarbonato tá uma benção, tá enfedrado, mas mesmo assim eu estou usando. Eu vou colocar 3 colheres aqui, de bicarbonato, eu botei água pra ferver, inclusive pra poder ajudar a dissolver mais rápido essas pedrinhas, tá? Eu queria botar 5, mas como eu não sei se vai ficar, se houver necessidade, eu coloco mais. E vou colocar o sabão em pó aqui também, pra gente poder dissolver tudo de uma vez só. Vocês estão vendo aqui que ele tem, ó, é meio granuladinho, tá? Então é sabão em pó, o meu é caseiro, mas você pode usar, tá? Como eu disse, eu procurei aqui alguma coisa pra poder fazer. Deixa eu ver se vocês estão vendo direitinho, estão. Então, agora eu vou pegar aqui a água fervendo, 1 litro, tá? E vou colocar pra dissolver aqui. Não tem problema colocar aqui, não. Mexer bem, gente, pra não ficar nada granuladinho aqui, tá? Eu vou até desligar a câmera um pouquinho. Porque eu vou ficar mexendo pelo menos por 2 minutos. Então, pra não ocupar muito tempinho de vocês. Mas eu quero que ele fique bem dissolvido, assim também como bicarbonado. Por isso que eu fiz queixão de botar água fervendo, tá? Espero que você goste. Você que me pediu, eu não lembro agora o seu nomezinho, mas eu vou entrar ali agora e vou ver, tá? Boa ideia. Você me deu muito tempo não fazer sabão líquido, assim, usando detergente, né? Não fiz tipo homo, porque o que mais se vê por aí é tipo homo, né? E a receita não é minha, então essa aqui eu sei que é minha. Eu já fiz. Então eu sei que é minha. Não que eu não queira dar crédito, não, gente. Porque eu dou crédito, tá? Mas assim, eu queria uma coisa minha, uma coisa, né? Que é mais gostoso quando a coisa é sua, né? Uma coisa, assim, mais saudável. Então quando vocês sentirem assim, ó, que tá esse granuladozinho, assim, no final, essa areia, vocês continuem mexendo, dissolvendo, tá? Não tenham pressa pra que a coisa fique boa. Quanto mais pressa, pior. Então aqui agora, eu vou deixar aqui de lado um pouquinho, e vou aproveitar aqui, e vou colocar, vamos lá, ver se eu consigo pegar aqui com essa, tem 700, 800, 750 de água, mais 700, 400, cada vez diminuindo mais, tem 2 litros, 2 litros, aí nós vamos colocar o detergente. Esse barulhinho é o menor ativoso. Nós vamos colocar o detergente, então tem 2 litros, e tô colocando 1 litro e meio, de detergente. Que aí já completam 5 litros e meio. Ou, perdão, gente, 2 litros, 3 litros e meio. Não deixe de mexer aqui o sabão em pó, enquanto eu tô mexendo o sabão em pó, eu tô aqui... Então nós temos 3 litros e meio, com mais 1 litro que eu vou colocar agora aqui com o sabão em pó, né, ó, se eu tô mexendo. Vou ser 4 litros e meio. Aqui agora eu vou dar uma mexidinha, pra gente enrover isso aqui. Já envolvemos, certo? Vou pegar mais meio litro d'água aqui agora, colocar, pra pelo menos a gente completar 5 litros. Se der mais, tem mais água aqui. A minha água, vocês já sabem, que é amarela, né? Deixa eu ver aqui, gente, que eu enxergo um pouco. Isso, meio litro. Então aí nós completamos 4 litros. E agora eu vou misturar o nosso sabão em pó com bicarbonato. 3 colheres de bicarbonato. Com 300 gramas de sabão em pó. Com 1 litro de água fervendo. Tá? E aqui está o nosso sabão. Ó. Vocês estão vendo como é que ele ficou espesso? Como o meu sabão é caseiro, ó, dá pra colocar mais água, gente. Como o meu sabão é caseiro, ele demora um pouquinho, demora um pouquinho a dissolver. Mas ele vai dissolver. E o bicarbonato, nós sabemos que ele engrossa mais. Então o meu ficou assim, granuladinho. Mas se você fizer com sabão em pó de mercado, vai ficar diferente. Mas não significa que o meu está pior do que o outro não. Tá vendo? O meu está granuladinho assim. Mas daqui a pouco ele vai dissolver. Então, eu vou colocar mais 1 litro. Então vai dar 6 litros, gente. Do meu sabão. Agora eu vou pegar aqui um pouquinho pra vocês verem. ver como ele, ó, como ele está. Ó. Tá granuladinho porque é feito em casa. Ele vai ficar mais espesso. Ó. Aqui nós fizemos 5 litros de sabão. Se você for comprar 5 litros de sabão de coco no mercado, você vai pagar menos do que 45 reais. E aqui, o que que eu gastei? Aqui eu só ralei 2 barrinhas de sabão só. É porque eu fiz meu sabão de coco com ele assim. Usei o bicarbonato. E só, gente. E o detergente. Cada garrafinha que eu paguei 99 centavos. Então, nem 10 reais que eu gastei nessa receita aqui. Nós temos 5 litros que vai, ó, espessar ainda mais. Né? A gente pode estar vendo aqui, ó. Vai espessar ainda mais. Eu quero colocar na garrafinha. Pelo menos em uma garrafinha eu quero colocar pra vocês poderem ver. Como é que ele tá. Tá bem grossinho. Deixa eu ver se eu coloco aqui numa garrafinha. Porque se houver necessidade, vocês podem colocar mais, como eu disse. Mais um litro. Dá até pra fazer 6 litros. Tá? Ó. Nós fizemos um sabão líquido de coco. Ó como é que ele tá grossinho. Eu quero botar na garrafa e depois tirar pra que vocês possam ver. Vou tentar ser rápida. Gente, eu tô aqui gravando. Meu amor, tá aqui sentado me olhando. Sabe? Meu amor, meu filho. Só pra ver o que a mamãe vai fazer. Tá vigiando aqui a mamãe. Então, gente. Eu quero que vocês vejam isso aqui, tá? Ele saindo da garrafa. Como eu disse, o meu tá granulado. Mas olha. Isso aqui que eu quero que vocês vejam. E como eu disse a vocês, eu tenho água aqui. Eu quero fazer um teste. Segura a mamãe aqui, meu amor. Só um pouquinho. Vamos ver se ele faz espuma. Um pouquinho. Tá bom, obrigada. Olha, gente. Fiz espuma ótima. Se você quiser colocar mais um litro de água, pode colocar. Porque com o bicarbonato, a tendência dele é engrossar mais. Eu vou colocar. O meu tá granuladinho. Porque esse sabor em pó aqui de coco que eu fiz, eu peguei duas barras de IP e ralei, gente. Tá? Eu ralei. Então, tá assim meio granuladinho. Mas não gruda na roupa. E nem nada. Então, eu vou colocar um pouquinho mais de água aqui. Vocês já viram o teste. Tá? Ó, tá aqui, ó. A minha água em amarela. Pra que vocês possam ver que eu coloquei mais um pouquinho. Ah, esse mais um pouquinho quanto, Andréia? É mais um litro, gente. Pode colocar. Tá seis litros. Olha aqui, ó. E ele ainda tá denso. E você só engarrafe. Você só coloque ele num vasilhame fixo. Depois dele descansar 12 horas. Porque aí você vai ver se ele vai engrossar ou não. De repente, ele não dá só cinco. Ele vai dar uns seis, sete, oito. Depende. Depende do sabor. Qual a marca do sabor que você usar. O meu é caseiro. E o meu eu fiz assim. Eu ralei a barra. O sabor de coco e pê. Tá? O meu caseiro eu fiz assim. Isso, ó, gente. É que eu acrescento sempre bicarbonato. E nele tem bicarbonato. E eu também botei bicarbonato. Pê, ó. Cada hora que ele tá dissolvendo, ele tá engrossando mais. Se eu colocar mais aqui, vai dar maior quantidade. Por enquanto, nós já temos seis litros. Tá? Nós já temos seis litros de sabão de coco. Então, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá? Vou tirar uma foto. Tudo que a gente tem em casa. Nem dez reais aqui foi gasto. E você vai economizar. Porque se você for no mercado. Aquela marca famosa. A gente compra cinco litros. Em torno de... Dois litros, em torno de vinte e cinco. Cinco litros, quarenta e cinco. Aqui nós já temos seis. E temos a condição de fazer ele ficar melhor ainda. Tá? Porque aqui, ó. Vai se dissolvendo. O meu tá meio granuladinho. Vocês estão vendo, ó. Mas se a gente quiser, na hora de passar aqui pra garrafa. Nós podemos peneirar. Nós podemos usar a peneira. E esse granuladinho vai sair. Tá? Eu vou mostrar a vocês. Vou pegar a peneira. Meu amor, pega a peneira pra mim de alumínio aí, por favor. E aí a gente já pode fazer o testezinho. Com vocês aqui. Eu já vou mostrar a vocês já. O que eu tô falando. Como assim, Andréia? Como eu posso fazer? Ó. Tá vendo aqui? Como é que ele tá caindo? Super fino. Ó. E o granuladinho dele vai ficar aqui. Nós vamos deixar o granulado dele aqui. E assim pode ser com sabor em pó. Então o meu, quando eu for engarrafar, eu vou fazer esse aqui. Ó. Tá vendo? Ficou aqui, ó. E aí, o que eu vou fazer agora? Vou mostrar a vocês como é que ele ficou. Ah, Andréia, ainda ficou granulado. Pode passar outra vez. Mas vamos ver se ele faz espuma. Ó. Vamos enxaguar aqui que o reguinho ainda tem água. Sim. Ó aqui. Enxagou a limão. Tá? Então, gente. Aqui ficou um ótimo sabão líquido de coco. E eu vou colocar essa aguinha aqui, aqui dentro. Então, foram seis litros e meio. E ele ainda está denso. Você pode colocar mais. Isso usando somente três garrafinhas. Ou seja, um litro e meio. De detergente de coco. E eu usei sabão caseiro de coco. Como você fez esse sabão caseiro de coco, Andréia? Eu simplesmente ralei duas barrinhas de sabão de coco IP. E coloquei uma colherzinha de bicarbonato. Tá bom assim? E se você não quiser o granulado, é só você peneirar. Ó. Ficou tudo aqui, ó. Tá vendo? Só você peneirar. Não tem problema nenhum. Nosso sabão está ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. Ó. Até a aguinha que eu fiz o teste, eu vou colocar aqui dentro. Nosso sabão está maravilhoso, gente. Muito, muito, muito bom. Olha a espuma dele. Tá? Então, Deus abençoe a vocês. E você que me pediu para fazer esse sabão, vou colocar o seu nomezinho lá. Tá? Colocar a pedido de abençoada do canal. Eu estava mesmo precisando de um sabão de coco. Então, e aqui eu vou deixar ele descansar por 12 horas, para que eu possa ver o meu rosto. Vou peneirar e vou ver como ele vai ficar. E assim vocês façam também. Mas aqui nós já temos 6,5 litros e ele já está com um jeitinho aqui que vai espessar. Porque ele ainda está um pouquinho morno, que eu botei a água, né? Quente. Mas se você aqui quiser, já pode engarrafar. Tá vendo aqui a espuma? Quanto mais a gente balança. Então, você imagina isso aqui na sua roupa. Ó. Um cheiro maravilhoso. E se você quiser botar essência, você pode colocar a essência, tá? Eu tenho a essência de coco ali, tenho de erva doce, tenho de tutti-frutti. Só não coloque muito, porque quando você coloca muito, afina. Coloque o necessário. Tá certo assim? Então, ó. Um beijo enorme para vocês. Muito obrigada a você que me fez esse pedido. Tá? Que Deus possa abençoar o lar de vocês. Grandemente. Amo vocês. Beijos. E aí, galerinha do YouTube. Tudo bem com vocês? Gente, isso foi só uma brincadeira da minha filha, tá? Olha só, gente. Isso aqui é o sabão de coco que eu fiz, líquido. Que me foi pedido para ser feito sem soda. E eu disse a vocês que eu ia peneirar. Quem é da minha época deve lembrar. Isso aqui está aparecendo até aquele leite que o leiteiro deixava na porta da gente. Muito bom. Muito bom. Está aqui a bacia que eu peneirei, ó. Várias vezes para vocês verem. Tá? Aí eu quero fazer um teste aqui. Quero mostrar a necessidade dele para vocês. Tá? Como é que ele ficou. Muito gostosinho. Ah, não. Eu quero essa garrafinha aqui. Eu gosto dessa garrafinha aqui. Ah, não. Bonitinho. Agora eu estou com um monte de ajudante. Aí fica assim, sabe? Mexendo comigo. Então, isso aqui, gente. Para vocês verem, ó. Eu coloquei mais água. Olha que gostosinho que ele está, ó. Então, agora nós vamos fazer um pequeno, pequeno de novo teste. Nós já fizemos, eu sei. André, você já fez um teste para a gente. Sabe? Aí minha filha vai levantar um pouquinho a câmera para mostrar a gente aqui. Tá? Então, ó. Para vocês verem aqui. Que essa é a bacia que está com o seu próprio sabão. Nós vamos colocar minha água amarelada. Olha, gente. Que gostoso. Tem um senhor que fala que gosta de me ver lavando roupa. Então, eu tenho um paninho meu aqui que eu estou sempre usando ele. Então, eu vou colocar aqui, ó. Olha como é que fica, gente. Quanta espuma. O nosso sabão de coco. Super prático. Somente dois ingredientes. Água a gente não conta. Ou conta que ponha três ingredientes. E super potente. Né? Então, está aqui o que você queria. O que você me pediu. Tá? Então, nós vamos jogar aqui. Vamos enxaguar. Tem mais água. Eu estou super feliz com esse sabão, gente. Até que... Tipo assim. Eureka! Sabe? Então, você que me pediu. Está aqui, ó. Babão. Está aí, ó. Limpinho. Tá? Então, um beijo enorme para vocês. Continue aproveitando aí esse periodão, ó. Quanto espuma para a gente. Para quem gosta, festa. Beijão, tá? Amo vocês. Tchau. Tchau. Obrigado.